Oi gente, tudo bem com você? Eu sou a C, deixo o nosso canal Amor e Cozinhar, hoje com uma receita sem glúten, isso mesmo, vem comigo! Gente, tem uma receita maravilhosa pra você que tá aí querendo perder uns quilinhos e comer coisas gostosas. Todo mundo sabe que algumas receitas aí não são tão gostosas, nossa, e é um sacrifício, né? Tem uma receita aqui bem gostosinha que você vai falar, ah, essa sim tem sabor e não vai açúcar, olha só, e nem vai farinha de trigo, olha que delícia! Nessa receita você precisa de 3 ovos, 3 bananas, meia xícara de óleo, você pode usar o óleo de coco, uma xícara de uva passa, se você preferir, uma xícara e meia de farinha de aveia e uma colher de sopa de fermento. Aproveita e me fala aí, você é do time que come uva passa ou detesta? Fala pra mim, quero saber! Gente, aqui no liquidificador eu vou colocar os 3 ovos e vou colocar aqui 2 bananas. Gente, eu tenho outras redes sociais, tá? Facebook, Instagram, aproveita, já me segue lá, vai ser uma alegria ter você como amigo. Uma receitinha bem gostosa, você vai me contar. Olha que delícia! Eu vou usar essa outra banana aqui, gente, só pra colocar em cima, tá bom? Vamos lá liquidificar e eu já volto. Ó, gente, eu bati. Agora eu vou colocar aqui a uva passa. Gente, mesmo que você não coma, tenta comer pra você ver, porque não vai fazer muita diferença. Só vai assim, real, só o sabor do doce, tá? Você não vai ficar sentindo que gosto de uva passa. Pode comer tranquilo. Ó, gente, eu bati bastante até a casquinha da uva passa quase desaparecer, né? E agora a gente vai levar lá pro bolo. Aí a gente vai colocar aqui e vamos misturar com os demais ingredientes. E vai ficar uma delícia! Vamos aproveitar todo o fundinho aqui, né, gente? Hum, que gostoso! Então tá, aqui, meus amigos, eu vou misturar a farinha de aveia, tá? Aqui tem uma xícara e meia. Deixa eu ajeitar aqui com a mão, pra ficar melhorzinho aqui, ó. Desse jeito aqui. Poderia ter batido no liquidificador? Sim! Mas o meu liquidificador não é lá aquela potência, né? E também é a mesma coisa, você bater aqui, ó. Só você misturar. Na verdade, só precisa misturar agora. Desse jeito. Aí! Rapidinho, né, gente? Aqui eu vou usar uma tampinha de fermento químico, tá? Fermento para bolo, tá? Que equivale a uma colher. Uma colher de sopa. Aí a gente mexe delicadamente. Desse jeito. Só pra ela misturar mesmo. E a gente já vai levar pra forma. Viu como é rapidinho? Você já gosta desse tipo de receita? Então, aproveita, deixa um like. Comenta. Compartilha. Tá bom? O seu comentário aqui no YouTube é muito importante. Tá bom? Ai, que delícia, gente. Ele já tá crescendo aqui. Nossa, que maravilha. Vamos lá. Gente do céu. Eu tava esquecendo de colocar o óleo, acredita? Quando eu olho aqui do lado, tá o óleo me olhando aqui. Eu falei, senhor, o que você tá fazendo aí, menino? Mas aí eu coloquei, até esqueci de gravar que eu fiquei tão... Ai, meu Deus. Mas olha, agora tá com óleo aqui. Lembrando a você que pode usar óleo de milho, ou se você preferir, óleo de coco. Tá bom? Aí. Ou manteiga derretida também fica muito gostoso, tá bom, gente? Bora lá, agora. Gente, ó, eu untei e enfarinhei a forminha. Depois eu passo a medida pra vocês. Olha, como você pode ver, eu coloquei aquela mesma farinha do farelo, tá? Farelo de aveia. Tá bom? E vamos colocar aqui. Nossa, delícia! Vamos lá. Eu vou fazer um caprichozinho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá um cheirinho gostoso na cozinha. Hum! Essas massinhas são maravilhosas, viu, gente? Vale muito a pena fazer. Olha só. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou colocar aqui pra quem quiser, tá? Isso aqui é opcional. Vou colocar uva passa. Se você não gosta, passa. Passa isso aí. Eu vou colocar um pouquinho aqui da uva passa, desse jeito. Vou colocar um pouquinho de castanha, de caju. É opcional também isso aqui que eu tô colocando, gente. Tá? De repente, se você não tem nada disso, faça só o pão. Tá bom? Desse jeito. Se você fizer desse jeito que tá aqui, ó, você pode falar que é sem lactose e sem glúten. Agora, se você colocar esse pecadinho, que é um chocolate meio amargo, aí você vai falar só que é sem glúten, tá? E pra ele não afundar, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um pouquinho de farinha. Isso mesmo, gente. Vamos melar ele aqui com um pouquinho de farinha. Deixa eu ir a colher longe. Só pra ele não afundar, né? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Peraí. Vou usar uma colher aqui. Tô usando a farinha de aveia, tá? Só pra ele não afundar. E vamos colocar aqui também. Certo? Vamos lá. Só uns... Uns pedacinhos. Só pra daquele sabor. Imagina o sabor que vai ter isso aqui. Vai tá maravilhoso. Então, bora lá. Vamos botar agora o restante da massinha aqui em cima. Desse jeito. Vamos espalhar bem. Menino, olha. É a conta da forminha. Acho que se fizesse naquela forma redonda, ele ia ficar muito fundo, né? Opa, esparrei aqui no negócio. Mas olha só. Vou espalhar bem aqui. Vai assar. Olha. Hum. Que maravilha. Bora lá. Peraí. Espalho aqui desse jeito. Deixar bem fechadinha, né? Olha só. Tá onde você tá me assistindo? Tem uma... Tem muita curiosidade de saber até onde esse vídeo tá chegando, gente. Sempre fico me perguntando, será que já chegou aonde? Esse dia veio uma moça que mandou uma mensagem pra mim de Rondônia. Fiquei tão feliz. Respondi a ela. Sempre respondo, viu gente? Às vezes pode ser que demore um pouquinho, né? Mas eu dou um jeitinho de responder pra vocês. Bom, pra não ficar assim, vamos colocar mais castanha em cima, então? Mais castanha. Olha só que delícia. Ah, vamos botar aquela banana lá também, né gente? Que ficou? Ó, peraí. Hum, peraí. Deixa eu picar. Ó, gente. Vamos colocar aqui, então, mais chocolate. Que é pra ficar bem ruim. Como se pudesse ficar ruim, né gente? Olha que delícia. Tá bom? Tudo isso aqui é a gosto, tá? Se você... Ah, eu não vou colocar não. Meu chocolate, só lembrando que é meio amargo, tá? Aí você coloca o chocolate que você preferir, tá bom? Então, vamos brigar por conta do chocolate. É aqui, é do jeito que eu... Que eu acho que vai ficar gostoso. Vamos lá. Ah, e se você quiser colocar agora uma canela... Cadê a minha canela? Aqui, é a canela. Se você for fã de canela e gostar, porque canela combina bastante com banana, né? Coloca só um pouquinho aí, ó. Só pra dar aquele saborzinho. Ó, o forno já tá ligado. Tem mais de 10 minutos, 180 graus. E eu vou colocar lá pra assar e daqui a pouco eu volto e falo pra você quanto tempo ficou lá no forno, tá bom, amigos? Bora lá. Tem 30 minutos. Olha isso. Nossa, que delícia. Olha isso. 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 Tchau.